Olá pessoal que está assistindo o AgriShow com você, no episódio de hoje a gente fala com a Letícia Mesquita Andrade Oliveira, diretora de marketing da HP Autos. Letícia, super obrigado de estar aqui com a gente. Eu queria já começar te perguntando o seguinte, você é nova nessa posição dentro da empresa e dentro desse cenário 2020 que a gente está passando. Como é ser diretora de marketing em 2020? Pois é, é um super desafio, um ano extremamente desafiador e diferente, mas eu acho que minha profissão já vem mudando há algum tempo, com essa parte da tecnologia, os dados, enfim, acho que a minha profissão já vem mudando há algum tempo. Então, só me ajudou a me preparar melhor ainda para esse momento, que realmente, acho que é um momento de precisamos ser rápidos, assertivos, né? E, mas ter muita resiliência, né? Porque a gente sabe que fácil não será e não está sendo, né? Exatamente. Eu queria entender um pouco de vocês, da HP Auto, como é que vocês estão percebendo a participação de vocês, como veículos, nessa edição virtualizada da AgriShow? Sim. A HP, ela representa duas marcas, né? A Mitsubishi Motors e a Suzuki Veículos. E nós ficamos bem empolgados com a notícia que a AgriShow realmente aconteceria, mesmo num modelo diferenciado, porque ainda mais o setor agro, né? O setor que movimenta é extremamente muito importante para o nosso país. É um setor que não parou. Então, para nós é muito importante voltar e ter, mesmo que diferente, né? Ter essa participação. Então, a gente acredita que, como hoje quase 90% da navegação, até antes de comprar um carro hoje, ela é digital, uma feira digital não tem um porquê não entregar isso também, né? Sim, sim. Com a diferença de ter todos os concorrentes ali bem do ladinho um do outro, oferecendo a melhor proposta. É, para quem está acostumado com a AgriShow, a gente tem uma avenida toda de test-drive e montadoras, uma coladinha na outra. Como é que vocês estão de expectativas? Óbvio que nós estamos cautelosos, né? Então, o nosso objetivo, a princípio, é manter o mesmo, as mesmas vendas do ano passado, mas a gente acredita que pode sim melhorar, né? Então, o ano passado a gente vendeu 52 carros para a Mitsubishi e 62 para a Suzuki. Suzuki foi super bacana no ano passado. Então, a gente acredita que tem um grande potencial, não só durante a feira, mas principalmente em função da geração de lead, tem um residual, né? Então, tem um movimento de relacionamento com esse lead, enfim. Então, assim, a princípio, o mesmo objetivo do ano passado, mas acreditando que pode ser um potencial maior. Quando a gente fala o período da feira, né? A duração daqueles cinco dias em Ribeirão Preto, é a expectativa de vocês agora para essa parte virtual da feira. Exato. Mas o residual, ele é sempre, sempre existe esse residual, né? Então, a gente acredita que agora, com o digital, vai ser maior. Então, terão as oportunidades de fechamento de negócio na hora, até porque, geralmente, a gente faz algumas negociações e promoções focadas para quem fecha durante a feira, mas sempre a gente consegue um residual de ir tratando o momento, é o momento da colheita, é o momento ou não, né? Porque agora vai ser a abertura, enfim. A gente consegue acompanhar e, às vezes, a gente gera, consegue a conversão três meses após a feira, quatro meses, não necessariamente no período do evento. Tem alguma característica muito específica do comprador agro, quando a gente fala de veículo? Olha, a gente percebe duas características, né? Primeiro, a pessoa que é muito fiel àquela marca. Então, a gente tem clientes que, realmente, eles vão nas feiras, não só para conhecer as novas tecnologias, os novos produtos, mas para realmente olhar o que tem de oportunidade da marca naquele momento. E também tem um outro tipo de consumidor, que é para o melhor negócio, né? O momento de fechar o melhor negócio. Então, eles aguardam o momento da feira, porque sabem que é onde aconteceram algumas propostas excelentes para conseguir, realmente, fechar. E o que o pessoal que vai visitar virtualmente, a Grishow, pode esperar de vocês agora para essa edição? No caso de Mitsubishi, nosso maior lançamento, né? É que a Elzenstriton Sport, nós lançamos agora há duas semanas, já está com pré-reserva o carro, ele começa a ser vendido no início de outubro, final de setembro, início de outubro. Então, há anos o público estava aguardando esse carro e a gente tem certeza que vai entregar o melhor conjunto de carro. É uma nova geração de produtos para essa nova geração do setor do agro, né? Porque é uma nova geração de tecnologia, de startups agora focadas no agro. Então, a gente acredita que está entregando o melhor produto para essa nova geração. E no caso de Suzuki, nós temos um Jimny que ele praticamente sobe parede. Então, é um carro extremamente robusto para o dia a dia, que é muito ágil para o trabalho. Então, o agricultor, ele percebeu que o Jimny tem um superpotencial para o trabalho na fazenda, né? Então, para os negócios. Então, nós teremos os dois, serão as duas grandes atrações. Fora, lógico, Mitsubishi, perdão. Então, Mitsubishi, nós, assim, durante a pandemia, ainda nós tivemos grandes lançamentos. Assim, durante a pandemia, nós lançamos quatro carros. Dentre eles, três, que é o Pagino Novo, o Pagino Sport, a Outlander Sport e agora a Triton, né? A Alizance Triton. Então, assim, é quase 70% do nosso line-up renovado. Então, no desafio da pandemia, ainda com novos produtos. Então, a gente acredita que vai entregar o melhor para esse cliente. A gente começou falando, você, na sua primeira resposta, comentou do movimento do agro, que ele não parou, que ele seguiu produzindo. Isso impactou positivamente, ou de alguma outra forma, as vendas de vocês, uma vez que a gente continuou vendendo? Vocês perceberam um aumento na procura por veículos? Olha, durante a pandemia, não. Eu acho que, inclusive, mesmo que o agro não parou, o consumidor ficou um pouco apreensivo do que aconteceria. Foi algo que ninguém imaginava, era algo muito inesperado. Então, realmente, nós tivemos uma queda histórica, não só nós, como todo o mercado, o setor. Mas, em julho, nós voltamos a retomar. Então, sabendo que ainda tem muita coisa ainda sem saber os próximos passos, mas a gente acredita nesse segundo semestre mais forte. A gente, julho, nós fizemos o melhor mês do ano e agosto, o segundo melhor mês. Então, estamos na expectativa de continuar esse crescimento. Um dos maiores atrativos daquela avenida que a gente falou, das montadoras, são os testes drive. E a gente tem recebido algumas questões do tipo, ok, eu não estarei em Ribeirão, não verei os veículos. Tem algum aperitivo, algum teaser, algum tipo de test drive que o pessoal pode fazer para conhecer os carros? Olha, o que a gente fala é que o nosso produto anda. Então, onde a pessoa estiver, se ela tem interesse, com certeza um concessionário espalhado nosso pelo país todo, ele vai fazer questão de organizar para que ela teste. Porque, realmente, o teste drive, ele é algo fundamental para a pessoa decidir. E a gente sempre brinca, andou, comprou. Se, realmente, as pessoas entram no nosso carro e prova e testa toda a qualidade, porque, às vezes, tem muita tecnologia embarcada que não dá para explicar. É só na dirigibilidade que eles conseguem descobrir a força. Principalmente nós, que estamos trabalhando 100%, assim, no 4x4, né? Não tem como testar a estabilidade, o powertrain, e a força do 4x4, essa robustez da nossa tecnologia, que é o valor da nossa marca, sem um test drive. Então, para aqueles que não terão um test drive na feira, por ser virtual, com certeza, gerando um lead, a gente organiza para fazer a melhor experiência. Legal, maravilha. Letícia, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela explicação do que vai acontecer, do que a HP Auto está fazendo. Superobrigado. Obrigada a você. Legenda Adriana Zanotto